Quem diria que ele estaria de volta? Nico Hülkenberg foi chamado às pressas para substituir Lance Stroll, que está com problemas gástricos. Mais uma vez, porque em Silverstone ele substituiu Sérgio Pérez, o companheiro na Racing Point, que teve Covid. O alemão vai largar em último. Walter Bottas é o pole, Lewis Hamilton o segundo e Max Verstappen o terceiro. Na corrida, Lewis Hamilton vai tentar igualar o recorde de 91 vitórias de Michael Schumacher. O grande prêmio de Eiffel aqui na Alemanha você acompanha ao vivo a partir das 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista.